Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal, galera E hoje vai ser de Call of Duty MWR, eu espero que vocês gostem mesmo Então já deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no meu canal se você não for inscrito aí, galera E é nóis, vamos lá pra gameplay que hoje eu vou estar jogando com a M40 aqui Eu espero que vocês gostem mesmo, galera Então deixa o like mesmo, hein? Não esquece de deixar o like, hein, mano E que essa partida aqui vai dar muito camper, galerinha, eu acho Mano, eu odeio esses bagulho aqui, velho Otário Ai, que delícia, cara Essa foi muito boa, mano, na moral Nossa, velho Se eu tivesse conseguido pegar A minha Desert Eagle, que monstro Olha como é que a bicha tá monstro, ó Vamos lá, hein O respawn tá aqui, vamos lá, time Quando tá todo mundo aqui Nosso time, ah, eu esqueci de recarregar essa merda Galera, vocês gostaram da minha cor, mano? Da sniper? Olha isso, velho Que foda, mano, na moral Deixa eu fazer aqui uma thumbnail aqui Olha Cê é louco Muito foda, na moral Que cor top O parceiro fica moscando Esse jogo aqui, velho Ele tá... Não, galera Tem muita pouca gente jogando, tá ligado? Haha Eu vacilo, mano Ah, mano Eu odeio esse Packer Filha da mãe Que dá mais vida pros caras, velho Na moral Você atira, não mata Com tiro Então os caras camperando Por aqui, velho Tenho certeza que eles vão vir no respawn Vamos pegar eles no respawn aqui Toma, cara É uma merda Quando você acontece isso, né Você atirar E o cara não morrer Tudo bem, né, jogo Então, tá, né Se você... Caralho Cada um campera no lugar que quer, né, velho Mas aquele cara lá é muito foda, né O lugar que o cara foi camperar Lá no final do mapa O cara é muito louco da cabeça Campera lá, hein Será que passa alguém lá Onde é que ele tá, mano Mas o que é a cor foda, galera Ah, cê é louco, mano Muito foda Sinistra Sinistra Tomou agora Seus arrombados Ah, mano Não acredito Morri de novo lá Cê é louco Bora lá, bora lá, time Pô, caralho Acorda pra vida aí Os caras tão ganhando de nós Campera também Merda Que parceiro É minha kill, caralho Tomou aí, otário Chupa aí minha Desert Eagle E a minha Sniper M40 Monstra O cara vai... Olha lá Eu sabia que ele ia botar a cara de novo, galera Cadê? Vamos ver se nós acertamos o respawn aqui Os caras Hum, infelizmente não tem Ninguém usando Ah, vou jogar ali, galera Eu sei, provavelmente não vai ter ninguém ali Mas Eu acho que o respawn Não, o respawn tá lá ainda, caralho Opa, acertei Acertei dois Caralho Lá vai, vamos lá Quanto mais, melhor Eu acho que não tem ninguém aqui Olha lá Lá no fundo, galera Tem um cara aqui também Tomou, otário Olha lá, tem mais um lá Tomou também Apareceu ali Levou bala, mano Respawn mudou e Respawn mudou bem na hora que eu tava lá Caralho, tem um cara aí, mano Caralho Meu personagem deu uma facada na onde? Caralho Deu uma facada no 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 vento ali No vento, mano Infelizmente Meu personagem Queria matar o que? Um Nada Ele se arrombado Porque Eu nunca vi fazer uma merda Uma merda Tão merda Igual aquela, mano Eu quero pegar um clipe aqui, velho Na moral Ah, velho Da onde? Eu queria descobrir Mano, ah, o cara camperando lá na casa do caralho, velho Porra, mano Eu queria pegar um aqui Muito foda ali O cara tava camperando o que? Lá dentro? Na onde? Que eu não sei Não tem como, velho Onde é que os caras tavam camperando? Caralho Muito sinistro o lugar que o cara tava Olha lá Pô, achei ele, velho Mas Achei ele Mas eu tô com medo ainda de eu morrer Porque eu acho que o cara tá ali dentro ainda Ah, não deu tempo Deu Deu Trocar pra pistola Que infelizmente Eu levei pipoco do cara Fazer dar uma corrida de lá de dentro, mano Que lugar de camper não é ali não, velho Ô, parceiro É minha kill, velho Eu vi o cara primeiro Eu atirei no cara primeiro Então Você fica quieto na sua Tranquilo Cadê? Vamos lá Eu quero pegar o respawn, mano Ah, mano Será que é só este cara que tinha ali só mesmo? É isso mesmo? Vou usar aqui o Vant aqui Olha lá Mudou o respawn já de novo Morrei pelas costas ali Morreu todo mundo do meu time, velho Nossa Eu ia pegar aquela kill ali Pô, mano Aí Filha da puta Caralho Foi uma briga aqui de facada, mano Porra Faquinha comeu no doze aqui, mano Faca pra todo lado, velho Foi tiro Foi facada Foi o caralho A quatro aqui, mano Ah, e como sempre, né Eu tenho que morrer pelas costas Faz parte da minha vida Morrer pelas costas É isso Eu odeio camper, mano Tem camper Não, na verdade Tem camper aqui Em todo lugar aqui, né Mas eu Consegui subir aqui, mano Caralho Seu otário Caralho Eu morri no ar, mano Que merda E vai acabar o tempo, mano E não vai acabar a partida, velho Na moral Meu parceiro metendo fogo aqui Em geral Boa time Boa, filha da puta Rouba minha kill Seu otário Deitou Levantou Agachou Subiu de novo Correu E eu errei Caralho Merda, merda, merda Merda Mayday, mayday Ai, ai Eu tô errando muito tiro Cadê? Vamos pegar os caras no respawn aqui Toma essa facada Monstro aí Toma esse kick, monstro Filha da puta Que usa peca de ficar mais vida Vai se fuder, otário Arrombado Me matou, mano Que trouxa Nós não vamos deixar assim não Vamos lá Em 34 kills Apenas de cara Matando um cara camper Aquele cara decolou ali Ele foi pro céu Cara, você demorou a atirar Eita merda Da onde? Por isso que eu odeio o camper Você não sabe a localização De esses arrombados Eu só vejo no mapa Mas você não vê os caras Da onde que tá Nossa Eu tô Eu tava do lado do cara É isso mesmo Ué, esse cara é meio doido aqui Mano, parada aqui Mó tranquilão aqui No meio do mapa Vai acabar o tempo Eu falei pra vocês Ia acabar o tempo Eu meio final que o Khan Ué, tinha que ser meu final Que o Khan, né galera Como é que eu ia ser final Que o Khan O cara usando o pack Ainda arrombado Você é louco Aquele pack Mó lixo do caralho É muito ruim esse pack Você atira nos caras E não mata Na moral Toma Quero ver se no segundo Não vai Tinha um outro cara ali Eu ia morrer Tinha dois ali Um do lado do outro 38kg Ó galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Então ó Deixa seu like Beleza Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo Valeu Falou E é nóis Tamo junto galera Fui